Estamos de volta com mais um rolê de Legend of Mana Então, depois da última missão, aí você vem aqui falar com o seu cacto E depois você sai do mapa e volta Eu achava que tinha que colocar um artefato antes Ah, e por isso que eu voltei, pra poder sair, botar o artefato e voltar de novo Mas, não, era só sair e voltar Ele está bem? Ele está morrendo? Não se preocupe, ele era apenas escolhido Agora ele vai pro mundo espiritual pra virar parte de uma grande árvore Uma grande árvore? Sim Nós plantas somos todas conectadas pelas nossas raízes Nós podemos parecer como seres separados Mas, nós somos apenas uma planta na nossa dimensão real Vocês são uma planta só? Nós pertencemos a uma árvore E quanto a mim? Você também? Eu não sabia disso Se as plantas se juntarem à grande árvore Na dimensão espiritual A grande árvore vai reviver nesse mundo também Oh! Ele é escolhido com a da imaginação Tá, eu vou tentar subir e falar com ele Ah, não, eu não tinha lá pra falar com ele ali agora Ah, agora que você entra em casa e sai Aí começa a missão É, agora eu vou seguir, obviamente, essas foders por aí, né? E vou entrar no workshop Eu não posso fazer isso É, nós, a árvore de mana é inútil É, traga de volta o Sproutling que você escondeu Ele vai, é, criar o mundo espiritual pra se transformar na árvore de mana Ah, por favor, me ajude Esse homem, é, aprendeu um Sproutling num sonho Numa dimensão mágica Agora o Sproutling não vai ser capaz de se transformar na árvore de mana Sproutlings devem permanecer como são E eles não devem se tornar a árvore de mana Eu vivi tempo suficiente pra ver muitos eventos catastróficos ocorrer Por causa do poder dessa árvore Será que a humanidade já usou o poder da árvore para uma causa nobre? Nenhuma vez Nós devemos eliminar os... Tudo que possa causar isso Nós precisamos é de paz Ah, agora eu ainda não sei em quem acreditar Sr. Pokéu A hora chegou pra esse Sproutling Deixe-lhe ir Os sábios preferem a guerra ao invés da paz, Sr. Pokéu Que sejam a escolha dos sábios Eu não vou obedecer A árvore de mana pode não ser necessidade Mas ela traz bênçãos para nossas vidas Assim como o amor pode não ser necessidade Mas mesmo assim nós sabemos suas bênçãos Você consegue compreender o que eu estou falando no Nozak Mas alguns vão causar mal e pegar as posses de outros para sentir esse brilho Eu acredito que tranquilidade é o que uma alma deseja mais do que qualquer coisa Mas ficaremos melhor sem a árvore de mana em nossas vidas No Nozak, o mundo que você vê é apenas uma parte de um vasto universo A árvore de mana é uma fonte de poder ilimitado Mas o que realmente nos lembra que poder é achado dentro de nós Isso não é o que materialmente está faltando em nossas vidas É amor Amor? Amor é poder Dê ele a alguma outra pessoa E faz trazer felicidade, alegria, conforto Criminosos, amigos, estranhos E mesmo você mesmo Tudo vai renascer quando você perdoar amor e entender Os sábios realmente parecem ser mestres da enganação com palavras No Nozak você acredita que existem mais todos do que sábios Você parece achar que está lutando contra todos em uma guerra Mas você está lutando contra um mundo pessimista que apenas existe na sua própria cabeça Nenhuma das criaturas que Deus criou são realmente todos Tudo que você precisa é acreditar nisso A realidade não é esse sonho aí que você está falando sobre Vilões como DeathBringer com certeza vão vir pela árvore de mana Então eu vou ter que ensinar meus cumprir sobre a verdadeira continuação Então o mundo vai voltar à era das trevas O que você está descrevendo é uma coisa do passado Não perca sua vida Não jogue sua vida fora duvidando de tudo que você vê no Nozak Como você pode achar que a deusa criou esse mundo Apenas para sofrimento Nossa própria existência Não o nosso comportamento É a tolice Se é isso que você acredita Então é assim que as coisas devem ser Senhor, qual que é? Eu sou um cara da velha guarda Por favor, me leve por esse mundo com o seu supremo poder e sabedoria Eu acredito em você para fazer qualquer coisa que você acreditar Mesmo que você decida destruir esse mundo Eu vou orar por você Senhor, qual que é? Tá, ele falou uma coisa no final ali Que eu nem achei que era nada Ué, o que aconteceu? Ah, provavelmente eu vou Eu estou no Dungeon do Sonho E eu vou Ficar matando o bicho Até chegar a um ponto Que eu vou encontrar com o Sproutling Que foi capturado Não entendi muito bem essa missão não Uma missão meio doida A linha em si Ah, tinha uma pedra no meio do meu caminho Que não permitiu que eu caminhasse Pra frente Tudo bem Quantos dinossêmens Ah, dei mole, perdi o item Mas tudo bem Mano, para de aparecer bicho Pelo amor de Deus Ah, aqui está o Sproutling Ah, tem que esperar o seu povo chegar Merda 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 Onde eu estou, eu tenho que recarregar a mana de arvore A arvore de mana É o nosso trabalho pra focar na luz e amor da arvore de mana E machucado Tá Medíocre Pega a sua espada Feche seus olhos E imagine Consegui O artifato Espada de mana Hãn? E é isso, finalizei a missão. Não entendi muito bem o que aconteceu, mas eu ganhei um artefato novo. Tudo bem, então eu vou voltar aqui pra casa e aqui em casa eu vou trocar ideia com meu cacto pra ele ficar maravilhado com a história sobre as plantas, porque ele também é planta. Estava muito Sprout na minha casa, eu vou jogar um desses água tóxicos do Bolsonaro aí doido. Ah, fala com ele, pequenos Sproutlings. E é isso aí, vou finalizar o episódio por aqui, no próximo episódio vou estar fazendo mais uma missão, porque cada episódio é uma missão. Então é isso, até o próximo episódio, é nóis.